Rassinha da galinha pintadinha cor de rosa Lassinha azul Lassinha amarela Lassinha vermelha Vamos fazer uma mágica com esta varinha mágica Pronto! Agora vamos ver o que aconteceu Vamos começar com a massinha vermelha Uau! Nós temos a dona baratinha da turma da galinha pintadinha na cor vermelha Vamos ver com a massinha amarela Nós temos o Rebel da Patrulha Canina Agora com a massinha azul Hum! Temos algo vermelhinho Vocês já sabem? É a porquinha Peppa Pig Ups! Não cai Peppa Lassinha azul Por último vamos ver na massinha cor de rosa O que será que tem aqui dentro? Algo azul Nós temos a galinha pintadinha Pum! Pum! Lassinha cor de rosa Crianças Crianças Se vocês gostaram de aprender as cores com a massinha da galinha pintadinha E quer ver mais vídeos legais Não se esqueça de se inscrever e clicar no gostei Um beijo e até o próximo... Oi crianças Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas E olha só lá tem a galinha pintadinha Vamos ver o que tem no pote da galinha pintadinha Este é o pote cor de rosa E tem geleca cor de rosa O que será que tem aqui dentro? Hummm Olha só É um cachorrinho E esta é a Gigi da vida secreta dos bichos Ela é muito fofinha E lá vem o pintinho amarelinho Vamos ver o que tem no pote do pintinho amarelinho? Olha só Este é o pote amarelo E tem geleca amarela E olha só É outro cachorrinho E este é o Cheese O cachorrinho da patrulha canina E agora vem a Dona Baratinha E agora vem a Dona Baratinha A pintadinha E vamos ver este pote azul E tem geleca azul O que será que tem aqui dentro? E olha só É um porquinho Ele não está querendo sair Pronto Este é o Pig George da Peppa Pig Olha só Que gracinha do Pig George Agora é a vez da Borboletinha A Borboletinha quer saber o que tem no pote da galinha pipadinha vermelho Com geleca vermelha Com geleca vermelha Olha só que bonitinho do Kukuyo! Bom, crianças, se vocês gostaram da nossa surpresinha e quer ver mais vídeos, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Vamos, vamos! Você tem que comer a sua comidinha! Vem, cara, coranhão! Você tem que comer, depois eu brinco com você! Olha só! Eu vou buscar a sua bolinha! Já vou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E a sua bolinha? Prontinho! Oh, não acredito! Você comeu tudo! Agora sim, pode sair que eu brinco com você Vem, vamos brincar Que barulho foi esse? Acho que veio detrás da árvore Deixa eu ver É uma galinha Mas peraí, essa galinha tá arrotando Hum, já sei, foi ela que comeu a ração do titio Ah, sua galinha comilhona Ah, mas você é tão bonitinha Eu te perdoo Vem cá galinha, vem brincar com você Oi, oi crianças Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas Nós temos aqui hoje a turma da galinha pintadinha A dona baratinha A galinha pintadinha O pintinho amarelinho O galo carijó E a borboletinha Vamos ver o que cada um trouxe no pote de massinha Vamos começar com a dona baratinha E o pote de massinha amarelo Massinha amarela Nós temos o Rubble Um cachorrinho da patrulha canina O que será que a galinha pintadinha trouxe pra gente? No pote cor-de-rosa Massinha cor-de-rosa A porquinha Peppa Pig E tem um coraçãozinho na sua roupa É a vez do pintinho amarelinho Com pote de massinha azul Massinha azul E nós temos o cachorrinho Duke Da vida secreta dos bichos Olha só que gracinha do Duke A sua coleirinha E o Duke é muito bonitinho Agora é a vez do galo carijó Ih, o galo caiu O galo carijó Com a massinha roxa Massinha roxa Massinha roxa Uau! Nós temos o cachorrinho Pluto Do Mickey Mouse Muito bonitinho Agora é a vez da borboletinha Com a massinha laranja Massinha da cor laranja E nós temos o Marlin O papai do Nemo Um peixe palhaço Vamos nadar Ele é muito bonitinho Crianças, se vocês gostaram Das nossas surpresinhas de hoje Não se esqueça de clicar no gostei E se inscrever em nosso canal Para receber mais vídeos legais Um beijo E até o próximo Oi turminha Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas E olha só o que temos aqui É a Baby Van da Galinha Pintadinha Vamos abrir e brincar um pouco Olha só que legal Tem surpresinhas aqui dentro Vamos dar um passeio Fazendo a Galinha Pintadinha Vamos abrir a portinha Ups Tem algo aqui prendendo Pronto Nós temos formas Nós temos um pentágono amarelo Vamos encaixar Um triângulo roxo Uma estrelinha vermelha Aqui em cima Um círculo branco Aqui em cima também E um quadrado azul Aqui do lado Da Dona Borboletinha E olha só o que temos aqui Vamos abrir A Galinha Pintadinha Olha só que bonitinha Colocar a Galinha Pintadinha Aqui para dar uma volta na van Espere A Galinha Pintadinha A Galinha Pintadinha A Galinha Pintadinha trouxe alguma coisa para a gente Vamos ver o que é Hum O que será Um pintinho amarelinho Tem mais coisa aqui dentro A Dona Baratinha A Borboletinha A Borboletinha A Borboletinha E o Galo Carijó E o Galo Carijó Espere Tem mais coisa aqui dentro A Galinha colocou um ovo Um ovo de chocolate Vamos ver o que tem dentro deste ovo Tem uma surpresinha Veio esse brinquedinho E é como se fosse uma peteca Temos que bater um e jogar pra cima Temos que ficar jogando Vamos ver que tem mais alguma coisa aqui dentro Lego Minifigures da Disney Tem algum bonequinho E qual será que nós tiramos? Folhetinho Nós tiramos Este aqui é um ET Olha que gracinha Se vocês gostaram e querem ver mais vídeos Com a galinha pintadinha Vídeos de brinquedos, surpresas Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E clicar muito, muito no gostei Até o próximo Pianças, este é o canal Kids Brinquedos Surpresa Nós estamos aqui com a toma da galinha pintadinha E o pop-up Vamos ver o que o pintinho amarelinho tem pra gente Olha só o pintinho amarelinho Vamos ver o pintinho amarelinho Vamos girar aqui Uau, nós temos um cachorrinho amarelo Da cor do pintinho amarelinho A cor roxa Vamos ver o que a dona baratinha tem pra gente Vamos ver o que tem neste aqui Uau, é um leãozinho verde Olha só que bonitinho do leão E a borboletinha Vamos ver a borboletinha Uau, nós temos um hipopótamo roxo Da cor da dona borboletinha A galinha pintadinha Vamos ver a galinha pintadinha Uau, nós temos um ursinho da cor azul Da cor da galinha pintadinha Vamos ver o que tem neste ovo laranja Ovo laranja Uau, tem uma gosma azul E aqui dentro temos surpresinhas A Skye da Patrulha Canina Temos mais alguma coisa Na gosma azul E é o Rocky Também da Patrulha Canina Dona baratinha Vamos ver o que tem neste ovo amarelo Ovo amarelo Uau, nós temos uma gosma verde E o que tem nesta gosma verde? Nós temos o Henki É o polvo do Procurando Dory E ele é todo vermelho Borboletinha Vamos ver o seu ovo azul Ovo azul Gosma laranja E temos o Galo Carijó Galinha pintadinha Galinha pintadinha Agora é o seu ovo E ele é vermelho Ovo vermelho Hum, temos uma gosma amarela O que tem nesta gosma? É a Peppa É a Peppa A porquinha Peppa Pig Espere Temos mais alguma coisa aqui dentro Da gosma amarela É o Pig George O irmãozinho da Peppa Pig E crianças Se vocês gostaram das nossas surpresas E deste vídeo Clica no gostei Se inscreve em nosso canal Para receber mais vídeos legais Um beijo e até o próximo Tchau Pum, pum, pum Oi turminha Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas E nós temos aqui hoje Um, dois, três, quatro potes Da galinha pintadinha O que será que tem dentro desses potes? Pum, pum, pum Uma galinha pintadinha Que abriu o pote azul Vamos ajudar a galinha pintadinha? Pum, pum Vamos ver galinha pintadinha Pote de massinha azul Massinha azul Uau Nós temos o Pato Donald E a blusa do Pato Donald E o seu chapéu também são da cor azul A borboletinha quer ajuda Para poder abrir o pote de massinha vermelho Não é borboletinha? Então vamos te ajudar Pote da galinha pintadinha de massinha Da cor vermelha Massinha vermelha Massinha vermelha Uau Nós temos o Mickey Mouse Que bonitinho do Mickey Agora é a vez do galo O galo quer ajuda Para abrir o pote de massinha Cor de rosa Não é galo? Nós vamos te ajudar Galinha pintadinha E um pote de massinha Cor de rosa Massinha rosa Nós temos a Minnie Mouse Muito bonitinha a Minnie Chegou a vez do pintinho amarelinho Não é pintinho? Você quer ajuda para abrir o pote de massinha amarelo? Então vamos te ajudar Pintinho amarelinho Pote de massinha na cor amarela Uau Massinha amarela E nós temos o cachorrinho Pluto O cachorrinho do Mickey Mouse Turminha Se vocês gostaram das nossas surpresinhas de hoje Não se esqueça de clicar no gostei Se inscrever no canal Para ver mais vídeos de brinquedos, surpresas e muito mais Um beijo e até o próximo Tchau Crianças Este é o canal Kids Brinquedos Surpresa E hoje nós vamos abrir e brincar Com estas massinhas As massinhas da galinha pintadinha As massinhas da galinha pintadinha cor de rosa Lostinha azul Lostinha azul Massinha amarela Massinha vermelha Vamos fazer uma mágica com esta varinha mágica Pronto, agora vamos ver o que aconteceu Vamos começar com a massinha vermelha Uau, nós temos a Dona Baratinha Da Turma da Galinha Pintadinha Na cor vermelha Vamos ver com a massinha amarela Nós temos o Rebel da Patrulha Canina Agora com a massinha azul Hum, temos algo vermelhinho Vocês já sabem? É a porquinha Peppa Pig Ups, não cai Peppa Lacinha azul Por último, vamos ver na lacinha Cor de rosa O que será que tem aqui dentro? Algo azul Nós temos a Galinha Pintadinha Pô, pô Lacinha cor de rosa Crianças, se vocês gostaram de aprender as cores Com a massinha da Galinha Pintadinha E quer ver mais vídeos legais Não se esqueça de se inscrever E clicar no gostei Um beijo e até o próximo Tchau